A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Crianças não caem do céu, Marta. Então de onde foi que ele veio? Eu sei lá. Mas ele deve ter paz. Se tem, com certeza eles não são do Kansas. Querida, nós não podemos. Ou o que vamos dizer às pessoas que nós o achamos no campo? Mas nós não o achamos. Ele nos achou. E aí E aí E aí E aí